Então povo, Pai do Senhor, eu estou aqui no biro da igreja aqui e eu tenho algumas questões para fazer aqui com vocês nesse estudo bíblico e eu preciso que você seja bem atentivo porque nessa próxima hora ou uma hora e meia você vai ter um resumo completo da bíblia, certo? Então para facilitar o que tem sido bastante difícil, eu quero deixar uma linha bastante didática para você e muito breve, nada muito prolixa, nada muito longa, que demande muito tempo de sua atenção. Então eu preciso que você pegue a sua bíblia e separe aí a próxima uma hora ou uma hora e meia para que você possa ter a compreensão total da bíblia, correto? Então eu preciso da sua atenção e também do seu entendimento nesse sentido, certo? A bíblia por muitas vezes ela tem sido difundida em uma questão muito mais literária e ela não tem sido difundida na questão jurídica, numa questão de constituição, correto? Então algumas separações na bíblia, e eu estou aqui com essa lousa aqui para tentar me fazer entendido você pega aqui do princípio, eu vou fazer bem pequenininho, já sou péssimo de desenho mas eu vou fazer pequeno aqui que é para poder ter espaço para você conseguir perceber o que eu quero fazer aqui tem um, esse aqui é o pequeno, vamos dizer, o início, quando nós entendemos como o criacionismo como Deus criando tudo, criando o universo, tudo, sem ele nada do que existe existia então Deus é o agente, é o vetor, que é Clóide, que faz tudo acontecer e se não tiver esse tipo de fé, não adianta nada, não é? Não é melhor ir procurar um outro fundamento Enfim, utilizando esse fundamento do criacionismo, Deus, Yavé, é o fundador de tudo, é o criador de tudo Logo, no início, temos aqui, e Deus fazendo a criação Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá, no princípio, Bereshit, Bahá, Elohim No princípio, criou Deus os céus e a terra Pronto, passou isso, eu não vou me ater teologicamente a essa questão do e a terra ficou sem forma e vazia o intervalo entre a criação e a catástrofe que fez a terra ficar vazia porque eu quero lhe dar a linha da Bíblia eu quero resumir a Bíblia rapidinho nesse período aqui com você aí depois, se você quiser, você se expande mais estudando dado esse início aqui da construção da terra e o início, criou Deus os céus e a terra os céus no plural e a terra no singular dado essa construção, depois vem a catástrofe, o caos na terra aquela parte que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas até que vem Deus e diz haja luz, e a partir daquele haja luz de Gênesis 1, 3, 4, ali que você vai ver essa construção começa, essa reconstrução Deus, Bahá, o que faz, borrou, o que reconstrói bom, não vou entrar muito nisso a partir dessa reconstrução da terra então, vem a criação do homem a criação do homem no sentido substitutivo a criação do homem e da mulher no sentido mais substitutivo da criação porque Deus quis construir o homem no Éden no Jardim de Deus esse Éden que você já ouviu falar eu vou desenhar um quadradinho aqui um quadradinho, um retângulo para simbolizar o Éden a gente sabe que aqui está bem distante do Éden não tem nada a ver com o Éden ali pelas regiões do Iraque e do Irã está lá, o Éden bonitinho o meu Éden está ali o Éden e é ali que na visão mais assim, antropocêntrica se formos buscar um local estará ali entre o Iraque e o Irã bom, nós sabemos que o Éden é um local espiritual e não é um local terreno certo? se você ler a Bíblia e você observa lá Isaías 14 você vai lá discernindo a profecia que é para o rei de tiro e você vai ver Ezequiel 28 lá também você vai ver as profecias Deus mandando o profeta profetizar e aquela profecia tendo o duplo sentido vamos dizer aqui a profecia ambígua falando para o espírito que está usando o rei de tiro da mesma maneira que Jesus falou para Pedro dizendo para trás de mim Satanás no entanto Jesus estava falando com Pedro mas era o espírito do inimigo do adversário que estava dentro de Pedro logo Jesus fala diretamente para Satanás como se estivesse falando para Pedro da mesma maneira que você vai enxergar em Ezequiel 28 e você vai enxergar em Isaías também capítulo 14 tudo ali falando ó como caíste estrela da manhã tan 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 ó tu que despedeçavas as nações tu que dominavas nem te corrompeste no fruto do teu comércio como caíste e aí entre as pedras afogueadas estavam tá tá e etc porque é muita coisa para falar falando ali da queda do Núcifer né da do antigo guardião do antigo querubim certo pega essa parte aí da bíblia do antigo guardião então ele estava no jardim de Deus que era o Éden né assim está informando lá Ezequiel 28 tu estavas no Éden e também Isaías 14 jardim de Deus esse Éden aqui ele era um jardim precioso jardim maravilhoso só que a criação Deus criou o homem e ele criou daquele pó da terra mas ele resolveu colocar o homem no Éden certo colocando o homem aqui no Éden e aqui é uma raiz para você entender a bíblia toda é aqui colocando o homem aqui no Éden tanto ele como Eva Adão e a Eva colocando aqui no local espiritual que é o Éden no local espiritual deveria obter deveria habitar ali gente de cunho espiritual certo gente de natureza espiritual não natureza terrena carnal mortal então Adão e Eva eram seres híbridos seres espirituais portanto porém formado dado o pó da terra até aí eu acredito que está tudo ok certo essa natureza terrena humana mais inocente ingênua desprovida de pecado desprovida de desobediência tinha uma condição para que permanecesse híbrida para que permanecesse com aquele espírito vívido que podia conversar com Deus toda tarde sem ser destruído pela santidade de Deus pela grandeza de Deus certo teria que ser assim então o que acontece essa natureza híbrida deles no Éden ela é condicionante e nessa condicionante era que ele que Adão e Eva não comece da árvore do conhecimento certo conhecimento ai meu Deus agora aqui minha letrinha aqui começar esse quadro mole do conhecimento e a árvore da vida a árvore da vida bom vou deixar aqui bom minha letra não é legal mas a intenção é válida então essa era a condição deles não tocarem nem na árvore do conhecimento e nem na árvore da vida por quê? porque Adão e Eva eles estão dentro desse jardim como Deus trabalha com eternidade sempre trabalhou com o tempo Kairós e não o Kronos que é o Kairós o Kairós é o tempo da eternidade e eternidade não tem início nem meio nem fim por isso que Deus é então não é que Deus foi nem será Deus é nesse sentido aqui essas condicionantes essas essas circunstâncias elas se tornam eternas certo por por lógica porque se Deus está se Deus faz se faz coloca eles no Éden no Jardim de Deus então por si só por lógica esse período aqui é um período eterno então as características de conhecimento e de vida também seriam eternas então o que acontece nessa linha de análise que aí é chave para você entender a Bíblia Deus quis que esse ambiente aqui estivesse circuncidado estivesse circundado acerceado arrodeado dessa graça dessa glória dele por quê? porque se entrasse alguma coisa aqui ia contaminar certo? ia contaminar o ambiente e também contaminar aquele que habitava aqui e já tinha havido um problema aqui vocês sabem que é a rebelião do querubim do anjo guardador que se rebelou do Éden e foi lançado por terra né se você ler a Bíblia em Lucas 10 Lucas no ILC 10 18 Lucas 10 18 você vai ver o Jesus falando com os discípulos que estão tudo contentes alegres votando de uma obra missionária e eles estão bem empolgadinhos e Jesus diz assim para, para, para para tudo não fiz alegres porque os demônios se assujeitam a vossa autoridade porque eu dei a vocês isso e tal mas alegrai porque o vosso nome está escrito eu vi Satanás como um raio cair descer do céu né ou seja do Éden se ele estava no Éden e Jesus disse que ele desceu do céu então o Éden não é no céu mas é bem proximozinho do céu né então o que acontece nesse sentido aqui quem pecasse aqui teria que sair teria que ser expulso certo como o diabo como o Lúcifer pecou e uma terça parte dos anjos pecaram e foram lançados né daqui vocês sabem que essa foi uma guerra travada e Judas vai falar sobre isso falando sobre Miguel né que é o anjo que significa ninguém é igual ao Todo-Poderoso ou ninguém é igual a Deus esse anjo ele vai ter uma função bastante específica nessa expulsão de Lúcifer e seus arceclas corrompidos eles são lançados fora desse ambiente fora desse jardim de Deus então tudo que acontecesse aqui no sentido espiritual como é o ambiente espiritual era final era fatalista acabava então qual é a ideia de Lúcifer ao entrar na serpente e isso é chave pra você entender a Bíblia a ideia de Lúcifer é que ele tem uma condição espiritual somente certo espiritual Lúcifer tinha a condição espiritual então como espírito como anjo logo que ele peca logo que ele erra logo que ele desobedece e logo que ele falha ele tem que ser lançado deste ambiente aqui certo ele tem que ser lançado fora não tem jeito pra ele não tem recuperação porque ele é um ser espiritual a não ser que Deus o quisesse deteriorar certo porque ele é o criador foi ele que criou Lúcifer então como ele criou ele e os anjos Deus podia dizimá-los todos ali não Deus preferiu através do anjo dele Miguel expulsá-los daqui do jardim então nessa toante o que é que ele tem na mente o que é que Lúcifer tem na mente após a corrupção ele foi esvaziado de sua glória você vai ver isso nos textos que eu prestei aqui eu vou deixar aqui anotadinho Ezequiel Ezequiel 28 e Isaías 14 certo é um ABC é um pouco de ABC aqui pra quem quer entender a Bíblia como um todo pra parar e ficar confuso se Satanás se Lúcifer na condição que era espiritual caiu saindo do Éden ele está aqui fora do Éden certo ele cai ele está fora do Éden só que fora do Éden ele como espírito ele podia encarnar ele podia entrar em alguém isso é ou em um animal possuir esse animal é usar esse animal assim como o anjo entrou na mula e usou a boca da mula não é que a mula falou né mas o anjo do Senhor falou através da mula ou seja um elemento que chamasse a atenção do homem porque em termos de elementos espirituais o homem estava sem condição de se perceber porque entenda quando o homem se corrompe ele precisa na natureza corrompida na natureza pecadora ele precisa que um outro homem ou um outro ser de natureza semelhante a dele seja o vetor dessa transmissão da mensagem porque senão ele não percebe ele não se percebe ele não ouve por isso que o homem quando ele se aproxima mais de Deus ele vai buscando a Deus ele se consagra ele separa a sua vida dessa natureza carnal ele tende a ter mais aproximação e a ficar mais sensível ao Espírito Santo e é por isso que ele se prega tanto para se separar para não andar com uns e com outros para buscar a face do Senhor para orar para jejuar entendeu é porque você sair fazendo isso você vai saltar dessa natureza de carne dessa natureza pecadora de Adão essa natureza falha claro que você não vai virar vice-querubi mas você vai sair dessa natureza mesmo que em 10 15% ali e você vai fortalecer a natureza espiritual é o que Jesus diz que não é verdade o Espírito está pronto mas a carne é fraca por isso que tem que mortificá-la mortificar a carne e dar vez ao Espírito alimentar o Espírito para assim você se aproximar de Deus então é essa essa capacidade é essa faculdade que tem o nosso inimigo por ser ser um ser angelical óbvio angelical caído mas continua com a natureza espiritual ele tem acesso onde tiver brecha e onde ele encontrou brecha ele encontrou uma brecha naquilo que Deus enfeitou naquilo que Deus embelezou Deus colocou animais e deu a Adão e a Eva para nomearem para lavrar na verdade Deus deixou tudo pronto mas para dar ao homem um senso de utilidade um senso de ação dentro do jardim de propósito dentro do jardim para que não ficasse uma coisa aermo uma coisa sem propósito Deus dá essas condições a Adão para ele nomear fulanos libertranos animais inclusive Adão nomeou até o próprio nome de Eva então nesse sentido há um pensamento de Lúcifer o caído há um pensamento de fatalismo de fatalidade de impossibilidade de restauração de restituição então Lúcifer tem esse sentimento fatalista certo fatalista fatalista minha letra é bonita gente é porque aqui eu não tenho o hábito de escrever com esse negócio aqui não fatalista ele é Lúcifer é fatalista e ele é punitivista certo punitivista sendo assim com essas duas características fatalista e punitivista ele não entende porque não tem pré-ciência ele não sabe pré-cidadanamente ele só sabe através de informações por isso que ele tem que andar em derredor anda pela terra onde é que você estava? eu estava de andar a terra de rodear por ela de passear por ela porque ele não tem competência para saber as coisas antes ele observa o comportamento observa a reação mas ele não pode ele não tem capacidade para isso para ter a ciência prévia só quem tem isso é Deus certo então Deus ele está em um local ele está em tudo ao mesmo tempo o céu o meu trono e a terra é esse cabelo dos meus pés que casa me edificarei vós ou seja nesse sentimento o diabo o nosso adversário o adversário das nossas almas entra na serpente usa a boca da serpente para convencer a Eva para convencer a Eva mas antes de convencer a Eva ele suscitou dúvida em Eva para você ter uma noção toda vez que o diabo vai entrando ele começa já suscitando dúvida e dúvida aqui dúvida a princípios ele pergunta para Eva é verdade que Deus disse que se você comer qualquer coisa aqui fazendo aquela aquela dialética aquela retórica aquele convencimento de oratória para poder cativar a mente da Eva é verdade bom eu não vou entrar aqui muito no sentido porque eu quero andar certo mas ele coloca a dúvida no coração de Eva e Eva diz não Eva é que dá a informação certo ele futuca ele mexe no formigueiro ele mexe no panieiro e Eva que instrui a ele ou seja a serpente pergunta Deus disse que se você comer disso tal 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 vai acontecer isso isso e isso a Eva diz não podemos fazer o que quisermos aqui temos liberdade tal Eva ingênua não é que sozinha sem amiga é só se a gente comer a árvore do conhecimento do bem do mal e Deus disse para não comer porque se comer morrerá e tal e aí a Lúcifer diz não você pode comer da árvore que é isso você não vai morrer se Deus aí entre aspas ele não falou isso mas era como se estivesse dizendo Deus está mentindo para você está te enganando você é muito boba e tal mas se você comer você vai ficar igualzinha a Deus ou seja vendendo vaidade para Eva a verdade é que Deus sabe que se você não diga que você comer isso você vai ficar top você vai ficar high level você vai ficar igual a Deus no conhecimento então por isso que ele disse para você não comer aí Eva vai bom você já sabe a história come e tal oferece a dão beleza perfeito aí o que ocorre na cabeça do inimigo na mente do inimigo o que está acontecendo acabou também para o seu substituto o que é logo que Lúcifer pecou não é Deus expulsou por isso que ele faz questão de dizer para Eva suscitando questões de grandeza ou de comparação ele diz para Eva assim no dia que você comer você vai ser igual a Deus sabendo de tudo é porque Lúcifer pecou exatamente nesse sentido porque queria ser igual a Deus eu subirei aos céus e farei meu trono acima das estrelas esse espírito de soberba esse espírito de grandeza então ele fez questão de alocar esse tipo de sentimento na Eva de curiosidade na Eva para que ela também caísse caindo fosse lançada do jardim de Deus também tanto ela como Adão ou seja o inimigo ele achava que esse fatalismo que tinha na mente dele esse punitivismo que tinha na mente dele era eterno porque espírito como já falei trabalha com eternidade só que Deus havia feito Adão e Eva em natureza híbrida podendo viver tanto no campo espiritual no jardim de Deus como viver também na terra e na terra aqui embaixo não é fazer aqui uma terra quadrada vou dar uma terra planista aqui fazendo uma terra quadrada aqui quando nesse sentido aqui o Lúcifer tinha caído e agora está trabalhando vivendo assim na terra de uma certa maneira como é que eu posso dizer meio que governado mas ok eu vou deixar isso aqui para lá por enquanto então na hora que Adão peca Eva peca e tal você vai ver lá a história Gênesis 3 8 Deus vem vindo dizendo Adão onde estás como se Deus não soubesse onde Adão estava Adão vem correndo desculpa e chega Deus vem rápido e diz cadê você Adão 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 e ouvi a voz de Deus ecoar no jardim na virada do dia e se escondeu e tal ele e Eva depois ele resolve sair e onde onde estás Adão e ele meu senhor estou aqui ouvi sua voz me escondi aqui atrás da moita e aí tem aquela toda conversa por que você se escondeu quem te mostrou que você estava nu por acaso começo da fruta que eu disse para você não comer homem e tal aquela coisa que você já conhece que é só você ler e eu estou dando bem um resumo aqui para você não ficar assim com a cabeça inchada então que a coisa seja bem alinhada certo resumida então está aqui na terra isso aqui é minha terra viu gente aqui é rachada porque é sertão é da bahia como eu sou de lá entendeu aqui a terra o diabo pensava que nesse sentido ele conseguiria destruir também eternamente o substituto dele que Deus estava tão apaixonado que Deus fez animais antes Deus não tinha feito animal para Lúcifer Deus nunca tinha construído negócio de jardim nenhum não tinha feito nenhum negócio de árvorezinha bonitinha não agora para Adão Deus botou tudo que é animal botou galinha botou passarinho sabe foi uma coisa maravilhosa Deus fez um negócio top para Adão então o jardim já era bom imagina quando Deus resolveu plantar um jardim no Éden você está entendendo porque lá no no início você vai ler e plantou Deus um jardim no Éden ou seja o Éden era um jardim paradisíaco mais espiritual quem colocou e quem fez nascer flores rios águas naturais correndo e fez essa toda essa incrementação foi Deus mas para Adão e para Eva essa era uma construção ou seja misturava grave bem isso mesclava coisas da terra não é coisas assim que você conhece água verde coisas naturais e coisas espirituais bidélio esmeralda pedras pedras preciosas pedras preciosas e aquele ambiente espiritual então você mescla coisas do céu coisas espirituais com coisas que viriam a ser a posteriori terrenas como água árvores animais e tal então é uma mescla era uma mescla o jardim do Éden o jardim no Éden é uma mescla das obras que seriam construídas ainda na terra e obras divinas certo obras maravilhosas então era nesse ambiente que Adão e Eva estavam e quando eles pecam por ter natureza híbrida eles saem do jardim de Deus e descem para a terra certo só que antes deles descerem para a terra Deus não condenou o Miguel não apareceu para isso Miguel não veio para lançar Adão e Eva do jardim do Éden porque não veio Miguel não veio para afastá-los dessa possibilidade de comunhão porque a partir da desobediência a comunhão se cortou o elo entre Deus e o homem no sentido de espiritualidade se cortou aquela possibilidade de ver Deus conversar com Deus é um suicídio passou a ser um suicídio porque a natureza espiritual de Adão morreu entre aspas morreu e é por isso que Deus havia dito para Adão e para Eva no dia que comeres dela então você morrerá vocês vão morrer então essa era a intenção de Deus não permitir que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal porque senão eles seriam obrigados a sair do jardim de Deus sair do Éden o jardim de Deus onde Deus tinha construído uma maravilha de paraíso para eles então a partir do momento que eles erram que eles desobedecem que eles pecam a lei do desobedecer pouco importa o pecado desobedeceu perdeu aqui o acesso a natureza espiritual decai o homem a que tinha natureza híbrida passa a ter a natureza terrena e nisso o diabo está esperando aquele aquele afastar completo de Deus só que quando Deus vem conversar com Adão e com Eva no jardim no dia no fatídico dia em que Adão passa para Eva e fala moleque o senhor me deu Eva disse foi a serpente que me enganou e tal eu comi ok nesse dia Deus bolou um plano e eu digo bolou em linguagem antropopática antropocêntrica porque para ficar assim claro mas assim no nosso linguajar humano antropocêntrico nessa linguagem antropopática é uma linguagem que fala daqui nessa versão horizontal não na vertical porque na vertical a pré-ciência de Deus já sabia o que ia acontecer tudo que está acontecendo agora no meu tempo e no teu Deus já sabe que vai acontecer certo mas no nosso tempo parece que é medido parece não é medido com esse tempo cronos mas no tempo eterno Deus já sabe tudo o início meio fim para ser bem mais claro no tempo eterno Deus já está no governo no final Deus já julgou tudo no tempo eterno já sabe o resultado de tudo certo mas nesse nosso tempo e espaço a misericórdia de Deus a longa-animidade de Deus a sabedoria de Deus a todos esses atributos de Deus que é para que nós consigamos nos redimir 3.8 de Pedro diz isso Deus é longa-animão não queremos que ninguém se perca mas que todos venham arrependimento tá ok esse plano de Deus no Éden fazendo o jardim no Éden e fazendo o homem da terra foi um plano extremamente sábio certo porque porque se o homem é feito aqui em natureza apenas espiritual acabou estaria perdido porque a natureza espiritual seria igual a do diabo e se o diabo chegasse como inimigo como arquirrival chegasse para inquirir a Deus para fazer uma espécie de inquisição a Deus ele inquirir a Deus dizendo venha cá você é injusto porque comigo eu pequei você mandou teu anjo Miguel expulsar eu e minha galera agora com esse cara e essa moleque que o senhor fez aí que eu nunca vi cara igual assim com essa cor avermelhada certo com esse cabelo aí de cabelo liso ele fala diferente anda diferente come comida eu nunca vi um troço desse o senhor aí tem uma espécie de complacência com ele o senhor é conivente o senhor não é tão justo assim o senhor está meio partidário o senhor está meio parcial qual é que é Deus nesse segmento aqui nesse sentido o inimigo teria razão miserável que mente teria razão porque estaria falando a verdade só que como Deus fez o homem dentro do Éden mas com material da terra material daquela parte daquele material que ainda não tinha brotado nada não tinha chovido pegou pura argila meteu dentro do jardim dele de Deus e começou a operar lá no jardim ou seja nós fomos pegos da terra e levados para a parte nobre para ser trabalhada lá então essa natureza quando Deus soprou nas narinas do homem e fez ele alma vivente fez ele um ser espiritual dentro de um ambiente espiritual mas com também possibilidades de viver em outra natureza em outro ambiente que era a terra então por ter natureza híbrida Deus cuidou de fazê-los viver bem aqui de fazê-los viver bem no caso Adão e Eva aqui dentro da terra certo e Eva fazê-los viver aqui dentro dessa terra sem o fatalismo e nem o punitivismo certo na concepção do diabo Deus teria que ter o mesmo fatalismo e o punitivismo que teve com ele só que com Adão e com Eva Deus foi misericordioso certo misericórdia tá aqui todo mundo todo mundo que tem a mentalidade fatalista e punitivista normalmente ele está contaminado por uma revolta por uma inveja porque ele sofreu normalmente é claro que nós nos indignamos com crimes com erros com coisas graves tal mas isso não seria um punitivismo seria justiça isso não seria um fatalismo seria justiça estávamos apenas clamando estaríamos apenas clamando por justiça mas tem pessoas que são excentricamente completamente extremamente fatalistas e punitivistas e aí não combina com essa mentalidade de Deus inclusive olham para o Velho Testamento bom mas eu não vou entrar nisso aqui agora certo vamos olhar aqui Adão e Eva já na terra o plano de Deus na hora que conversou com Adão e com Eva foi o que? na frente da serpente Deus disse olha Adão você vai se dar muito mal você vai ter que olha rapaz você vai suar você vai ficar obeso você vai ter problema de saúde mas tu vai ralar viu? tu vai ralar você vai ter que com medo com medo daquilo que você planta você vai ter que lavrar a terra por causa de tu rapaz a terra agora vai ter espinho vai ter cardos a terra vai produzir coisa ruim eu preparei isso aqui tudo para produzir coisa boa mas você e você Adão sabe? pegou Eva e disse agora tu tava todo independente conversando com a serpente sozinha né? batendo papo agora tu tu vai ter problema porque tu ia ter filhos com dor mas agora eu vou multiplicar a dor tua dor e outra você que gosta de andar toda hiperiquitada sozinha agora o teu desejo será pro teu marido eu vou botar ele pra te governar era vocês dois ser assim ó ah vocês aí que é esse negócio aí machismo feminismo e tal foi tudo no jardim que começou foi lá foi lá então não fica assim bolado triste não tudo pego pega Eva no céu pega Eva então Deus colocou os dois pra trabalhar lavrar a terra pra não trabalhar propriamente a Eva mas Adão trabalhar bastante tiveram lá Caim e Abel mas eu quero que você preste bastante atenção em Gênesis 3.22 Gênesis Gênesis 3.22 eu vou procurar na minha bíblia aqui porque a idade passa e a gente vai ficando assim sem sem as referências e eu tô ficando mesmo né irmão Deus é fiado eu chegando perto né demorar um pouquinho ainda mas eu tô bem pertinho Gênesis 3.22 tá 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 aqui 3.22 é isso aqui mesmo ó ó não sei se você tá conseguindo ver aqui e então disse o Senhor Deus então disse o Senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal assim para que não estenda a mão e também tomem da árvore da vida e e coma e vive eternamente o Senhor Deus por isso o lançou fora do Jardim do Hélio a fim de lavrar a terra e de que fora formado né olha o material que ele foi formado eu digo ó tipo Deus ó peguei você daqui de lá ó peguei você de lá mas você eu trouxe você pra cá mas você tá com a natureza de lá então vai pra lá vai coisa foi vai ou mesmo assim mais ou menos aí o que acontece nesse 3.22 entenda inteligência divina ó então é uma coisa quem é crente quem ama Deus quem recebe Deus você sabia que fica sabido fica inteligente quem recebe Deus e isso tá em Isaías 11 não venha pra cá dizer que eu tô inventando Isaías 11 tá falando lá que os 7 espíritos que estavam em Jesus tinham espíritos de sabedoria inteligência conhecimento rapaz sabedoria inteligência conhecimento 3 coisas que estavam eram 7 né fortaleza espírito do Senhor espírito de conceito menino eu não vou nem entrar nisso vamos lá vou sair de Isaías 11 mas se você quiser aprender um pouquinho vá pra Isaías 11 e lê lá sobre o rebento de Jessé dá do broto de Jessé lá de Davi da raiz de Davi lá vai brotar o rebento e esse vamos lá pronto Deus no capítulo 3.22 de Gênesis mandou uma na conversa entre ele e os você sabe né que Deus não faz nada sozinho gente que faz coisa sozinho é bom deixa pra lá mas Gênesis 3.22 tá dizendo o que para que o homem não tome do que toda a árvore da vida e comendo dela já que eles comeram do conhecimento do bem e do mal e agora estão ligados em tudo agora já sabem tudo né tudo até hoje a ciência tá pra descobrir bom mas é essa palavra é eles não comam também da árvore da vida agora o porquê que Deus estava preocupado com o homem comendo da árvore da vida já que o homem já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal porquê que Deus estava preocupado de o homem comer da árvore da vida porque Deus é misericórdia e tudo que o diabo queria era que o homem comesse da árvore da vida porque comendo da árvore da vida o homem estaria sendo eterno ganharia a natureza de eternidade só que ele estava em pecado e se ele come da árvore da vida com a natureza pecaminosa depois de ter desobedecido a Deus então o homem estaria condenado eternamente não teria solução de resgate entendeu então se eu fosse exagerar aqui como um baiano eu diria que o segredo maior da Bíblia estaria em Gênesis 3 22 eu não diria nem Gênesis 3 15 que é a profecia quando Deus está dizendo assim da semente da mulher vai brotar um varão e tal você vai ferir o calcanhar e o opor eminizado entre o filho da semente da mulher e a tua semente e vocês vão ficar se batendo assim o tempo todo sabe dizem aí que o grado da serpente corre dela bom enfim se você olha direitinho lá a Bíblia você vai ver que o segredo total está ali em Gênesis 3 22 Deus protegeu a árvore da vida para não deixar o homem pecado já já como pecador comer daquilo que se eles comem se Adão ou Eva comem do fruto da árvore da vida acabou eles viveriam em eternidade e pecado e eles seriam condenados ao mesmo destinação de Satanás de Lucifer até aí você pegou então Deus na sua presciência fez o homem híbrido para que ele pudesse ou tivesse condições de habitar na terra mas não apenas habitar e é aqui que está o negócio eu acho que isso deve deixar o capiroto bem furioso olha só Deus não só lançou o homem para a terra não lançou o homem para a terra como lançou o diabo porque o diabo era como uma prisão você sabe que em Gênesis 1 dizia assim o Espírito do Senhor pairava sobre a face das árvores e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito do Senhor pairava o Espírito do Senhor pairava ali mas não era para passear não o Espírito do Senhor pairava porque o Espírito Santo é o que tem autoridade sobre a terra certo? o Espírito Santo nas organizações da trindade o Espírito de Deus é o que governa a terra então o Espírito Santo estava pairando sobre a terra para governar aquele miserável que caiu e estava no abismo então ele não podia ficar agindo sobre a terra então o Espírito Santo pairava como um vigilante como aquele que governa aliás depois quando você chegar mais lá vai ficar mais crente que você vai crescer mais um pouquinho vira adolescente você vai descobrir que o Espírito Santo é aquele que veio em forma de anjo lá e pra mandar fogo e saraiva lá no Sodoma e Gomorra o Espírito Santo depois é tirado no capítulo 6 de Gênesis e tal mas isso aí vai se forró então nessa questão nessa questão aqui nessa nova vida de Adão e Eva com natureza terrena de argila agora eles teriam que lavrar a terra lavrar e dominar olha só e imagina como o capiroto fica porque logo que ele perde o poder de querubim de guardador lá no jardim de Deus ele é lançado miseravelmente sem glória alguma ele tem maldade mas glória nenhuma ele tem tem poder? tem porque o miseraio não podia ter maldade se não tivesse poder pra agir com o mal ele e os seus acércitos mas o que me intrigou na Bíblia desde que eu era guri criança era que Deus quando o homem peca e Deus pune eles ali e diz a ele olha você vai passar por isso por tal punição você vai ter que trabalhar e tal pra lavrar a terra lá embaixo que já vai nascer coisa e é você que vai se virar pra tomar conta certo? aí Deus vai e deixa eles diz pra eles que o que? que eles vão vão lavrar vão dominar aqui vão gerar tudo aqui certo? até aqui tá tudo bem tá tudo bem